Como você falaria, tem um carro na rua? Have a car on the street? Não! É muito comum querer expressar ou entender ideias em inglês com base nas estruturas e nas palavras que a gente usa no português e esse é um caso bem claro de que não dá pra fazer isso sempre. Bom, eu sou a Bi, junto com a Gêmea e a Mãe Gêmea, nós somos as gêmeas do inglês, esse é o nosso canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreve, se você não deixou seu like nesse vídeo, já deixa seu like e bora continuar essa aulinha. Bom, em português a gente usa o verbo ter tanto pra falar de posse quanto de existência. Eu tenho um carro, significa que eu possuo um carro. Tenho um carro na rua, significa que existe um carro na rua. Justamente por isso a nossa tendência é achar que em inglês a gente pode usar o verbo have, que é ter, tanto pra falar de posse quanto de existência, mas isso não é verdade. A gente usa o have apenas pra falar de posse. I have a car é eu tenho um carro, ou seja, eu possuo um carro. Se a ideia é ter no sentido de haver e existir, a gente tem outras palavras no inglês que fazem essa função. There is e there are. There is é tem, a, existe e there are tem, a, existem. Ou seja, there is é a forma singular e there are a forma plural. Então se eu quero falar tem um carro na rua, eu falaria there is a car on the street. E se eu quero falar tem dois carros na rua, eu falaria there are two cars on the street. Você entendeu a diferença entre have, there is, there are? Eu espero muito que sim, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, ajuda o nosso canal a crescer. E até o próximo. Take care!